Música Vamos para onde agora? Vamos para o almoço ou para o banheiro da tarde? Vamos para o banheiro da tarde. E aí, Japinha, como é que está? Temos aí, aproveitando e curtindo a trilha de canela, né? Dando show mais uma vez. Mais de 200 inscrições aí, temos aí. Tranquilo? Só aproveitando, tranquilinho e mais. Isso aí, e onde é que vamos levar agora? Agora vou no primeiro banheiro da tarde. Lá vai ser show. Lá vai ter gente dando show. Então tá bom, isso aí. Está trancado antes de sair esse bolo ali para pegar a raça fria. Ô, Japinha. Aí, se eu subir aqui à direita, vai sair aonde? Só no banheiro da feira. Aí, para mim, no primeiro banheiro da tarde, né? Mais perto eu subir aí à direita. Onde é que é o primeiro da tarde? Quem é que está no primeiro da tarde? Na verdade, o primeiro da tarde vai ser o banheiro da beira e vai embaixo da Casavé. Ah, eu só desço das pedras ali, atravesso e vou em direção Casavé, né? Tio. 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 Vai passar por aqui a trilha, ela vai vir de lá, vai chegar na casinha velha e vai subir um bote. Aqui é a casinha velha? Essa é a casinha velha, a famosa casinha velha de canela. Vamos conhecer então a casinha velha. Não é mal assombrada? Não, não, ela tem assombrada, beleza. Caraca, onde filmar? O que é a caça? Oi, meu guardi, aí? O que é o moqueco? Tu é assombração? Oi, louco! Olha a cabanete que tá lá na frente. Eu vi tá aí, eu vi tá esquentando. Oiêêêê! Beleza! Vamos pra onde vai? Ó, tem até uma água ali. Um riozinho ali cara. Eu já passei aqui com o que é louco do livro. Olha aí, ó. Já tem gente aqui. Olha aí, sombrou, vou te largar no almoço e assombrar. Caraca, meu. Vem no almocei, mano. Hahahaha Olha ali ó Ô Pia, tem almoço aí? Tem almoço por uns uns? Certo Mais a nós hein Mais 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 Legenda por Sônia Ruberti